Agora é oficial, vai dar a largada, começa o tempo da política, é o momento da propaganda no rádio e na televisão. E esse ano tem uma novidade, o dinheiro ficou curto, ou deve ficar. Qual será o impacto disso? Menos superproduções audiovisuais e mais tapinhas nas costas e apertos de mão? Ou o aumento do caixa 2, aquelas contribuições que não são computadas oficialmente? Bom, tudo isso a gente vai analisar a partir de agora, no nosso quadro Eleições 2016. Você já viu a conta do leiteiro? Novo aumento, não é? E dá certa a conta? Infelizmente, está. Ah, o jeito é votar no Jânio. Jânio é a única esperança do Brasil. Agora chegou a hora de me confirmar. Lula lá, confira e rica, lula lá. BH não quer só crescer por ruas e avenidas. O que estava acontecendo historicamente é que as campanhas vão ficando cada vez mais caras, mais eficientes. Com o constrangimento de recursos, obrigando partidos e candidatos a gastarem menos, certamente nós teremos horário eleitoral menos produzido, com menos qualidade e também com menor aderência em relação ao que espera o eleitor. Esse constrangimento de recursos diz respeito às novas regras das campanhas eleitorais, que proíbem o financiamento por empresas. Agora só pessoas físicas podem doar. A medida foi aprovada no ano passado pelo Congresso Nacional e começa a valer nestas eleições. Foi uma resposta à Operação Lava Jato, que tem denunciado os esquemas milionários entre grandes empresas e partidos políticos para desviar dinheiro público para as campanhas eleitorais. Enquanto o Estado for do tamanho que é no Brasil, nós teremos empresas interessadas em fazer negócios com o Estado. Sendo assim, nós teremos empresas participando da vida política. Se não mais, por dentro das campanhas, pelo chamado Caixa 1, aquele dinheiro contabilizado que é prestado conta ao Tribunal Supereleitoral, pode acontecer em 2016 um efeito perverso, um efeito contrário do que se espera. Em vez do processo tornar-se mais transparente, pode tornar-se mais obscuro com a ampliação do uso do dinheiro não contabilizado ou do chamado Caixa 2. Pessoalmente, me parece um equívoco vedar a participação de pessoa jurídica na campanha eleitoral. Não existe milagre. Não existe campanha sem dinheiro. O que se precisa é que o dinheiro venha dos lugares que ele normalmente vem e ele vem de pessoas jurídicas, de pessoas físicas em tamanho ou em quantidade menor, mas que a fiscalização ocorra, que essa fiscalização seja efetiva para o tipo de campanha que a gente realiza. As pessoas jurídicas, elas são as pessoas que são mais influenciadas pelo tipo de decisão política que se toma no Congresso Nacional. E as pessoas que são afetadas pelas decisões políticas que o Congresso toma, tem que poder também interferir na eleição daqueles que chegam no Congresso. As campanhas no Brasil são financiadas por dinheiro público e recursos privados. O dinheiro público vem do fundo partidário. 5% são divididos igualmente entre os partidos. 95% são divididos de acordo com a quantidade de votos obtidos na Câmara dos Deputados nas últimas eleições. Em 2015 e no primeiro semestre deste ano, a distribuição ficou assim. A parte privada do financiamento vem de empresas e pessoas físicas. Nas eleições de 2014, as doações de empresas somaram 3 bilhões de reais. As doações de pessoas, 552 milhões e 500 mil reais. O fundo partidário, 72 milhões. A fiscalização tem que ser feita de duas formas. Hoje ela é só feita de uma. Hoje ela é feita pela Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral é muito pequena para fiscalizar tantos candidatos. Eu não vejo fiscalização efetiva fora do controle social. Como é que é isso? O cidadão participando. Nessas eleições a gente também vai ter um cenário diferente nesse sentido. A Justiça Eleitoral criou uma série de aplicativos que possibilitam o cidadão fiscalizar as campanhas. Tem um, inclusive, que eles estão chamando de pardal. Que é igual pardal de multa de trânsito. O eleitor participa das campanhas, tira foto daquilo que ele acha que tem irregularidade ou do que ele acha que está na campanha e não está na prestação de contas, manda no aplicativo. Essas denúncias vão ser distribuídas pelos ministérios públicos e eles vão denunciar o que eles acharem que efetivamente tem fundamento. Os excessos com os gastos das campanhas eleitorais em 2012 levaram 22 prefeitos mineiros a serem caçados entre os crimes cometidos, improbidade administrativa, abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação, Caixa 2, compra de votos. Nós não podemos imaginar que há um concurso público ou que há requisitos específicos da área do direito, por exemplo, para que se possa ser candidato, para que se possa ser um gestor. Por outro lado, a exigência acaba sendo essa. E muitas vezes gestores imbuídos de boa fé praticam atos que depois são avaliados como irregulares, mas não a ponto de configurar uma intenção, um dolo, uma vontade de se praticar um ato ilícito com nota de desonestidade, que é, a meu ver, o cerne da razão de ser da improbidade administrativa. Então a minha preocupação em contextos como esse é de nós também sairmos de um extremo e caímos em outro, afastando aí bons gestores do espaço público, da política. E isso eu acho que tem que ser visto com mais cautela por parte do judiciário. Estudos mostram que os candidatos vitoriosos nas eleições no Brasil receberam até 12 vezes mais verbas que os derrotados. E uma das armas de campanha mais utilizadas por quem tem dinheiro são as pesquisas eleitorais. Será que os candidatos se orientam por elas para saber as preferências do eleitorado? Ou será que são os eleitores que se orientam para saber em quem votar? Tem muita gente que ainda aposta na burrice do eleitor. Achar que o eleitor vota em quem está na frente para não perder o seu voto. Há muito. A ciência política já rompeu com este mito. É verdade. Alguns não gostam de perder o voto e pensam em votar em quem está na frente. De outro lado, há um grupo que não gosta de votar em vencedores. Gosta de dar chance para quem está na trás. Quando a gente mede numericamente, esses dois grupos são do mesmo tamanho. Então, publicar uma pesquisa de intenção de voto não vai fazer que um candidato altere o seu posicionamento ou as suas chances de vitória. Na verdade, é o eleitor que move a pesquisa. Quanto mais intenção de voto determinado candidato tiver, melhor será o posicionamento dentro da pesquisa. E não a pesquisa que move o eleitor. Se fosse assim, não teríamos as viradas que aconteçam em tantos pleitos. Legenda Adriana Zanotto